Aqui ó, tem cura aqui pra você ó Sobre aí, sobre aí Sobre aí, por favor O pior que a save vai andar mais um pouco, né? Tem que chegar um pouco mais pra frente Ó, vem aqui onde eu tô ó, que deu bom ó Subindo Nossa, jogou eu longe velho, o cara aí Jogando a estudo longe, né? Eu não, eu tô aqui ainda perdido Ah, o cara tá aqui em cima eu não vi, velho Nem eu tinha visto Ah, que ótimo Sacou fogo, Luiz Vai pegando fogo no metal, que porra é essa? Que porra é essa? Pegou fogo no metal Olha isso, Luiz Ah, velho Caralho O cara pegou a parede rapidão, velho A primeira tentativa Ela cê é mais três Pô, pega fogo no metal, cê pira Pega fogo no metal Pega fogo no metal Tá em cima T, botou uma rampa de lado, na esquerda Voltou de pedra na direita Tem um dentro da casa aqui, agachadinho, ó Põe pedra, põe pedra, põe pedra, põe pedra Põe pedra, põe pedra, põe pedra, põe pedra É, coloca pedra Aqui ó, tem material aqui embaixo onde eu caí Esse cara aí que tá te ruxando aí Foi o que me matou Ele é bonzinho Tem um escondido lá embaixo, viu Hum, ele usou gigante, velho, pra ele ficar pulando Acho que se expandir a box pra frente, dá pra você chegar no passeio Mãe Morri Boa e aí é você mais um você mais um caralho nossa caralho foi o cara que me matou é maluco muito errado